E os deputados estaduais participaram de um evento que entregou novilhas leiteiras para produtores rurais de São João da Baliza. O objetivo do programa social do governo é fortalecer a bacia leiteira do estado e a expectativa agora é que pelo menos 100 mil litros de leite sejam produzidos diariamente aqui em Roraima. Laércio é um dos 18 produtores que receberam as novilhas para aumentar a produção de leite e aprovou a iniciativa. Esse é um dos principais eventos que vai alavancar uma grande produção de leite aqui no estado de Roraima. Com certeza vai ajudar muitos produtores, principalmente da agricultura familiar. Foram entregues 90 matrizes. Cada produtor recebeu 5. A ideia é fazer o estado produzir 100 mil litros de leite por dia. As novilhas foram compradas de uma empresa de Minas Gerais por meio de licitação. No total serão 3 mil animais para todo o estado. Vice-presidente do Poder Legislativo participou da entrega. Isso é um marco no estado de Roraima. É um marco que passaram vários governos, não tiveram sensibilidade, coragem ou vontade de fazer o que o governador está fazendo no estado de Roraima. Trazendo o gado leiteiro para a bacia leiteira, para valorizar o pequeno, com 5 vacos leiteiros que vão ajudar a construir e alimentar e gerar renda dentro de cada lote. O presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Extensão Rural afirma que a iniciativa garante segurança alimentar. Eu tenho certeza que esse programa vai atender a necessidade da agricultura familiar dessa região do município de Roraima e do resto do estado de Roraima. E trazendo com isso, agregando valor financeiro à agricultura familiar, gerando emprego e renda, garantindo uma segurança alimentar e uma valorização genética das matrizes dessa região. Com as 5 novas matrizes, Álvaro terá 15 vacas produzindo leite. Uma emoção muito grande, nunca esperava isso, estou de alma lavada, estou muito feliz. O deputado Éder Lourinho também esteve na cerimônia. Esse programa vai beneficiar, ajudar com certeza várias famílias do estado a gerar emprego e renda. E aí